Bom dia pessoal, eu sou a professora Mazé, sou professora de arte na rede municipal de Itapevi e estou hoje aqui com mais uma proposta de arte para vocês. Hoje vamos falar sobre animais que estão em extinção na fauna brasileira, tá? Nós temos aqui alguns exemplares. Vou começar pelo nosso bicho preguiça de coleira. Ele é assim denominado porque ao redor do seu pescoço é uma pelugem mais escura, então parece uma coleira. E ele é mamífero, mas ele também se alimenta de vegetais, de plantas, né? Ele tem uma carinha como que parece que ele está sempre feliz, sempre sorrindo, tá? E ele é bem engraçadinho. Temos aqui mais um modelinho, olha, bem fácil de fazer, tá? Eu vou começar com vocês, que vocês podem estar usando qualquer material. Aqui nós temos o papelão, tá? Nós vamos cortar um círculo. Desse círculo nós vamos tirar uma parte que é para fazer as perninhas dele e daí nós vamos recortar mais uma parte aqui que é para fazer as outras patinhas dele. Fica assim, olha. Temos então, a partir de um círculo, vocês podem fazer usando papelão, qualquer material que vocês tiverem mais fácil, tá? E aí nós vamos fazer o seguinte, com essa parte nós vamos colar esta parte em cima, assim, tá? Vou colocar aqui um pouquinho de cola para vocês verem como que ele fica, tá? Olha aí. Ele fica nesse sentido e agora aqui nós vamos pôr mais um pouquinho de cola para colar a cabeça dele. Tirar essa parte redondinha, olha aí. E vamos colar aqui. E aqui nós vamos colar a carinha dele. Olha que bonitinha que ele vai ficar. Olha. Tá? Agora aqui é só fazer os olhinhos, a boquinha dele. Olha que bonitinho. A boquinha, como eu falei, ele parece que está sempre sorrindo, tá? E olha aí. E vocês podem colocá-lo lá na árvore, né? Lá no quintal, naquela árvore que tem lá em frente da casa de vocês, vocês colocam e ele fica, fica enfeitando o nosso jardim, né? As árvores. Como está esse daqui, olha aí, que bonitinho. E não se esqueçam que ele tem uma parte escura aqui, ó, que é a coleira. Tá? Olha lá. Essa parte aqui vocês fazem mais forte um pouquinho para parecer que é uma coleirinha que ele tem. Tá? E aqui está o nosso exemplar de bicho preguiça. Tá? Esse daqui é bem fácil. Olha que bonitinho que ele fica. E com dois pregadores, vocês colocam e ele se transforma nesse bichinho preguiça, bonitinho assim. Tá bom? Eu tenho certeza que vocês conseguem fazer ele bem bonito. Mais bonito do que o meu. Uma segunda espécie que está em extinção é a nossa tartaruga marinha de pente. Sabe por que ela se chama assim? Porque antigamente usava-se para fazer pente com o casco dela. Tá? Ela é marrom e tem essas partes meio amarelo, meio laranja nas laterais. Elas vivem... Ela é muito vista em Fernando de Noronha, no litoral. E nós temos aqui um papelão redondo. Olha, vocês podem fazer a tartaruga de vocês do tamanho que vocês quiserem. Tá? Eu tenho aqui um círculo grande. Tem uma curiosidade dessa tartaruga. Ela, quando ela vai colocar os ovinhos, ela coloca em média 130 ovinhos. E o sexo do bebê, do filhotinho, da tartaruga, ele é definido de acordo com o clima do local que é onde ele é colocado. Se for quente, nascem tartaruguinhas fêmeas. E se for frio, vai nascer muitas tartaruguinhas machos. Tá? Então, o sexo do bebê, do filhotinho, ele é definido de acordo com o clima do local. Tá? E essa tartaruga, ela pode fazer do tamanho que você quiser. Tenho aqui um círculo. Eu fiz um corte aqui no meio. Tá? Pra quê? Pra sobrepor essa parte aqui. E aí, vocês vão colar assim. Eu vou grampear, porque ele vai mais rápido pra nós fazermos. Ó, ele fica assim, ó. Vocês vão pintar de marrom. E as laterais, como se fossem placas, né? Amarelo, laranja, né? As patinhas dela, vocês vão cortar como se fossem bananinhas. Olha aqui. Dessa forma. Quatro patinhas. Nós vamos grampear aqui. Olha que linda que ela fica. E rapidinho, vocês conseguirão fazer. Outra patinha aqui. Olha lá, já tá dando forma na nossa tartaruguinha. Outra patinha atrás. E a outra patinha aqui. Olha aqui, que fácil que é. E fácil e bonitinha que ela vai ficar, né? Olha aí. A cabeça da tartaruga também. Mais ou menos dessa forma. Vamos grampear aqui. Olha aí. E o rabinho, né? Um rabinho pequenininho aqui atrás também. E aqui está a nossa tartaruguinha. Vocês podem fazer do tamanho que vocês quiserem. Olha que linda que ela fica. Olha que gracinha. E depois é só pintar. Pode usar guache. Pode usar giz e cera. O que vocês tiverem. E aí vocês vão fazer uma tartaruga marinha de pente. Que é essa daqui. Tá? Eu vou deixar o filhotinho do ladinho. Nossa terceira proposta é a nossa onça-pintada. Olha que bonitinha que ela fica. Por que ela se chama onça-pintada? Porque as suas pintas, as suas manchas parecem rosetas, né? Ela é mais ou menos amarela e essas manchas escuras, tá? Então ela é denominada onça-pintada. Ela é muito fácil de fazer. Ela é vista no Pantanal. Ela gosta de água. Ela nada muito bem. E a mordida dela, ela é tão poderosa que ela chega a furar o casco de uma tartaruga. De tão potente que ela é. Tá? Então nós temos aqui uma onça-pintada maior. Pra vocês terem uma ideia de como que ela pode ser feita, né? Olha só. Com papelão também. Desenha as rosetas, né? E depois é só pintar. Pode pintar com guache. Com qualquer material que vocês podem construir e pintar. Tá bom? Aqui nós temos então a nossa onça-pintada. Aí nós temos aqui o lobo-guará. O lobo-guará, ele é uma espécie de um cão, né? Um cão selvagem. Guará quer dizer vermelho na língua dos tupis guaranês, né? E o lobo, lobo-guará, ele tem uma pelagem assim escura, como se fosse marrom, bem forte, mas por um vermelho. A ponta do rabo dele é branca. Ele tem as pernas muito longas. E as patinhas dele são pretas, como se ele tivesse de botinhas, né? As orelhas dele são pontudinhas e elas parecem uma antena que ele fica captando qualquer sinal assim de bicho que passa. Ele tá sempre atento ali com as suas orelhinhas virando, captando o que acontece. Ele tem hábitos noturnos. Ele caça animais, outros animais. Ele também se alimenta de frutos que ele encontra nas florestas, né? E ele pode ser feito com um rolinho de papel higiênico. Olha só. Com um rolinho de papel higiênico, que vocês vão amassar a pontinha aqui e transformar-se num lobinho, né? Olha aí. Depois é só fazer os olhinhos e pintar as orelhinhas branquinho aqui, que é pra... Será uma característica do lobo, né? Nós temos também uma aqui que pode se fazer com papelão também. Olha aqui. De início, um círculo, né? Essa parte de baixo aqui, eu recortei pra fazer o rabo dele. Olha lá, a pontinha branca. Com outro círculo, nós vamos fazer a cabeça dele, ó. Aí, o que nós temos que fazer? Vamos dobrar nesse sentido, né? E formou-se o focinho dele. Vamos colar uma bolinha aqui, que é pra simbolizar o focinho dele, né? Podemos até grampear, porque o papelão, ele é mais duro, né? Aí. E agora, nós vamos colar aqui. Olha aí. Que legalzinho que ele fica. E vocês vão conseguir fazer bem bonito também, tenho certeza. Olha aqui. As orelhas. As orelhinhas pontudinhas, com pontinhas brancas. Deixa eu colar aqui pra vocês verem. Olha aí. E as perninhas dele, bem compridas, tá? Ele vive nos cerrados. Olha aí que bonitinho que ele vai ficar. E aqui, depois, é só colocar as perninhas dele, ó. Vê? Vamos grampear aqui umas, pra vocês terem uma ideia de como que ele fica. E só pintar a patinha dele de preto depois, como se fosse a botinha que nós falamos, né? Ele é um animal solitário, ele não gosta de viver em bando, só sai quando for pra casalar, né? Olha aí que bonitinho que ele fica. Então, esse aqui é o nosso lopo guará, tá bom? Tenho certeza que vocês vão conseguir fazer bem fácil, né? A nossa próxima proposta é o boto. O boto rosa, o boto cor de rosa, como vocês preferem, tá? Ele é um animal do Amazonas. Ele é visto, ele é um golfinho, né? Ele é visto sempre nos rios Amazonas, rios Solimões, tá? Ele, enquanto ele é jovem, ele é cinza. Quando ele se transforma em adulto, ele fica rosa, tá? E aí nós vamos fazer usando também o papel higiênico. Aqui eu já cortei um rolinho de papel toalha e desenhei o golfinho aqui, né? O nosso boto. Aí depois é só recortar. Quer ver que interessante que ele fica? Recorta. E aí vocês vão pintar de cor de rosa, que é a cor dele quando adulto, né? É um animal mamífero. Ele se alimenta também de pequenos peixes, camarões. Então, aí vocês podem estar... Vamos fazer aqui o nosso boto com o rolinho de papel toalha, né? Nós recortamos aqui e ele ficou assim. Agora é só pintar com tinta guache, cor de rosa, que vocês podem misturar o branco com o vermelho. Bem pouquinho de vermelho no branco e ele transforma-se no rosa, tá? E ele é uma lenda que conta-se no Amazonas, muito conhecida, que dizem que o boto rosa, ele se transforma num jovem muito bonito e ele sai à noite nas festas e as moças ficam encantadas com ele e quando nascem o filho dizem que é filho do boto, né? Então, ele é um animal muito tradicional do Amazonas, tá? Então, essas aqui são as nossas propostas pra hoje. Eu espero que vocês gostem, que vocês realizem. Gostaria também de ver os trabalhinhos nas nossas redes aí, nas nossas escolas, sendo trabalhados por vocês. Eu ia ficar imensamente feliz, tá? E eu quero que vocês se cuidem, que vocês são muito importantes para nós. E até uma próxima oportunidade, tá? Se forem sair, usem máscaras, lavem bem as mãos, usem álcool em gel. Vocês são muito importantes para nós, realmente, tá? Até uma próxima oportunidade. Beijo! Tchau! 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 Tchau!